A trindade do paraíso A trindade das deidades eternas do paraíso ajuda o pai a não ficar preso a um jeito único de ser. A trindade junta de forma perfeita a vontade infinita de Deus com a absoluta natureza da deidade. O Filho Eterno e os vários filhos que vêm de Deus, junto com o agente conjunto e seus filhos no universo, permitem que o pai escape das limitações da sua perfeição, eternidade e infinitude. A trindade do paraíso garante que a natureza eterna de Deus seja mostrada completamente. Os filhos estacionários da trindade também mostram perfeitamente a justiça divina. A trindade é a união de Deus, e essa união é baseada para sempre na unidade divina das três personalidades. Deus, o pai, Deus, o filho, e Deus, o espírito. Quando olhamos do presente para o passado sem fim, vemos que a trindade do paraíso era inevitável. Acho que a trindade tinha que existir. Do jeito que vejo o passado, o presente e o futuro, nada mais em todo o universo era tão certo quanto a trindade. O universo como ele é hoje, quando olhamos para trás ou para frente, não pode ser imaginado sem a trindade. Com a trindade do paraíso, podemos imaginar diferentes maneiras de fazer as coisas, mas sem a trindade de pai, filho e espírito, não podemos entender como o infinito poderia ser três pessoas diferentes e ainda assim ser um só Deus. A autodistribuição da primeira fonte centro No começo dos tempos, parece que o pai começou a dividir seus poderes. Por causa do seu amor, bondade e falta de egoísmo, o pai universal escolheu usar apenas os poderes e autoridade que ele não podia dar a mais ninguém. O pai universal sempre deu tudo de si que podia ser dado a outros criadores ou criaturas. Ele deu aos seus filhos divinos e às inteligências ligadas a eles todo poder e autoridade possíveis. Ele passou para seus filhos soberanos, em seus próprios universos, toda autoridade administrativa que podia ser passada. Nos universos locais, ele fez cada filho criador soberano tão perfeito e competente quanto o filho eterno no universo central e original. Ele deu de forma digna e sagrada tudo de si e todos os seus atributos que podia dar, em todos os tempos, lugares e para todas as criaturas e universos, exceto na sua morada central. A personalidade divina não pensa só em si mesma. Dividir e compartilhar a personalidade é algo que a individualidade divina faz por escolha. As criaturas querem se conectar com outras criaturas. Os criadores querem compartilhar sua divindade com seus filhos no universo. A personalidade do infinito mostra-se como o pai universal, que divide a realidade de seu ser com o filho eterno e o agente conjunto. Para conhecer a personalidade do pai e seus atributos divinos, dependemos das revelações do filho eterno. Quando a terceira pessoa da deidade surgiu como personalidade e realizou os planos combinados dos pais divinos, o pai deixou de existir como personalidade ilimitada. Com o surgimento do agente conjunto e a criação do núcleo central, mudanças eternas aconteceram. Deus deu-se como uma personalidade absoluta ao seu filho eterno. Assim, o pai deu a personalidade da infinitude ao seu filho unigênito, enquanto eles deram a personalidade conjunta ao Espírito infinito. Por essas e outras razões além da nossa compreensão, é muito difícil para nós entender a personalidade infinita do pai, exceto como é revelada no filho eterno, e com o filho, como é universalmente ativa no Espírito infinito. Como os filhos de Deus do paraíso visitam os mundos evolucionários, às vezes até vivendo neles como seres humanos, essas autoutorgas permitem que os humanos conheçam algo sobre a natureza e o caráter da personalidade divina. Por isso, as criaturas dos planetas devem prestar atenção especial às autoutorgas desses filhos do paraíso para aprender mais sobre o pai, o filho e o Espírito. A personalização da Deidade Pela técnica da trinitarização, o pai se separa daquela personalidade espiritual sem limites, que é o filho. Mas, ao fazer isso, ele se torna o pai desse filho, e assim, ganha a capacidade de ser o pai de todos os tipos de seres inteligentes e com vontade própria, que são criados, gerados ou de outras maneiras trazidos à existência. Como uma personalidade absoluta e sem limites, o pai pode agir apenas como o filho e com o filho. Mas como um pai pessoal, ele continua a dar personalidade a diferentes tipos de seres inteligentes com vontade própria e sempre mantém uma relação pessoal e amorosa com a grande família dos seus filhos no universo. Depois que o pai dá ao seu filho toda a sua própria personalidade, e quando essa doação se torna completa e perfeita, eles juntos dão também aquelas qualidades e atributos de poder e natureza infinitos, que existem na união entre o pai e o filho, criando assim um outro ser como eles. Essa personalidade conjunta, o espírito infinito, completa a personalização existencial da deidade. O filho é necessário para que Deus seja pai. O espírito é necessário para a relação entre a segunda e a terceira pessoas. Três pessoas formam um grupo social mínimo, mas, entre as várias razões para acreditar na inevitabilidade do agente conjunto, essa seria a menos importante. A primeira fonte centro é a personalidade pai infinita, a fonte de toda personalidade sem limites. O filho eterno é a personalidade absoluta sem limites, aquele ser divino que permanece para sempre como a perfeita revelação da natureza pessoal de Deus. O espírito infinito é a personalidade conjunta, a consequência única da união eterna entre o pai e o filho. A personalidade da primeira fonte e centro é infinita, mas não é a mesma coisa que a personalidade absoluta do filho eterno. A personalidade da terceira fonte e centro vem da união da personalidade do pai e do filho. O pai universal, o filho eterno e o espírito infinito são pessoas únicas, cada um é original e todos estão unidos. Só o filho eterno sente completamente o relacionamento entre as personalidades divinas. Ele entende tanto ser filho do pai quanto ser pai do espírito e é igual ao pai e ao espírito. O pai sabe como é ter um filho igual a ele, mas não tem um pai. O filho eterno sabe como é ser filho e também sabe que é pai junto com o espírito infinito. O espírito infinito entende que tem dois pais, mas não tem filhos. Com o espírito, o ciclo das personalidades divinas se completa. As principais personalidades da terceira fonte e centro são sete. Eu vim da trindade do paraíso. Conheço a trindade como uma deidade unida. Também sei que o pai, o filho e o espírito existem e agem em seus próprios lugares. Sei que eles agem só e juntos e que eles coordenam suas ações de maneiras diferentes, formando sete combinações únicas. Como essas sete combinações esgotam todas as possibilidades, o universo mostra-se em sete variações de valores, significados e personalidades. As três pessoas da deidade. Mesmo existindo só uma deidade, há três maneiras de a deidade aparecer. Quando Deus deu os ajustadores divinos ao homem, o pai disse, façamos o homem mortal parecido com a nossa própria imagem. Muitas vezes, nas escrituras de Urântia, há essa referência às ações e trabalhos da deidade em grupo, mostrando claramente que três fontes e centros existem e trabalham. Aprendemos que o filho e o espírito têm relações iguais com o pai na trindade. Na eternidade, e como deidades, eles certamente mantêm essas relações, mas, no tempo, e como personalidades, eles mostram relações bem diferentes. Olhando do paraíso para os vários universos, essas relações parecem ser bem parecidas, mas, se vistas dos espaços, elas parecem ser bem diferentes. Os filhos divinos são realmente a palavra de Deus, mas os filhos do espírito são verdadeiramente o ato de Deus. Deus fala através do filho, e com o filho, age através do espírito infinito. Ao mesmo tempo, em todas as atividades no universo, o filho e o espírito são como dois irmãos que trabalham juntos, com admiração e amor pelo pai comum, que é honrado e divinamente respeitado. O pai, o filho e o espírito são iguais em natureza, e coordenados no ser. Contudo, há diferenças claras nas suas ações no universo, e quando atuando sozinhas, cada pessoa da deidade parece ter limites em absolutez. Antes de compartilhar seus poderes e características para criar o filho e o espírito, o pai universal parecia ser um tipo de Deus que é tudo e sem limites. Mas sem o filho, ele não poderia ser chamado de pai universal, pois para ser pai, é preciso ter filhos. Além disso, para ser totalmente absoluto, o pai teria que existir sozinho em algum momento distante. Mas ele nunca esteve sozinho. O filho e o espírito sempre existiram junto com o pai. A primeira fonte e centro sempre foi, e sempre será, o pai eterno do filho original, e com o filho, o eterno criador do espírito infinito. O pai decidiu compartilhar seus poderes, exceto por ser um pai absoluto e ter uma vontade absoluta. Não sabemos se a vontade é algo que ele não pode mudar, mas vemos que ele não abriu mão dela. Essa vontade infinita deve ter sempre feito parte da primeira fonte e centro. Quando o pai deu personalidade absoluta ao filho eterno, ele deixou de ser o único absoluto em personalidade, mas fez isso de forma que ele nunca mais poderia agir sozinho como um absoluto em personalidade. E com a criação da deidade coexistente, o espírito infinito, as três personalidades divinas se tornaram interdependentes, formando a trindade que funciona como um todo. Deus é o pai absoluto de todas as personalidades no universo. O pai tem total liberdade para agir, mas nos universos de tempo e espaço, já criados, em criação e ainda por criar, o pai não é claramente absoluto como uma deidade total, exceto na trindade do paraíso. A primeira fonte e centro age, fora de Avona, nos universos que podemos ver, assim. Um, como criador, através dos filhos criadores, seus netos. Dois, como aquele que controla, por meio do centro de gravidade do paraíso. Três, como espírito, por meio do filho eterno. Quatro, como mente, através do criador conjunto. Cinco, como pai, ele mantém o contato de pai com todas as criaturas por meio do seu circuito de personalidade. Seis, como pessoa, ele age diretamente sobre toda a criação através dos seus fragmentos únicos, no homem mortal, por meio dos ajustadores do pensamento. Sete, como deidade total, ele age apenas na trindade do paraíso. Toda essa escolha de abrir mão de poder e de dar responsabilidades para outros, feita pelo pai universal, é totalmente voluntária e feita por ele mesmo. O pai todo poderoso escolhe de propósito essas limitações de poder no universo. Parece que o filho eterno trabalha junto com o pai em todas as coisas espirituais, exceto em dar pedaços de Deus e outras atividades antes da pessoa existir. E o filho não está muito envolvido com as atividades de pensar das criaturas materiais, nem com as atividades da energia nos universos materiais. Mesmo sendo absoluto, o filho age como uma pessoa e apenas no mundo espiritual. O espírito infinito é incrivelmente universal e muito versátil em todas as suas ações. Ele trabalha nas áreas da mente, da matéria e do espírito. O agente conjunto representa a união do pai e do filho, mas também age por conta própria. Ele não lida diretamente com a gravidade física, nem com a gravidade espiritual, nem com o circuito da personalidade. Mas ele participa mais ou menos de todas as outras atividades no universo. Embora dependa de três controles da gravidade, que são existenciais e absolutos, parece que o espírito infinito tem três super controles. Esse dom triplo, ele usa de muitas maneiras para ultrapassar e aparentemente neutralizar até as manifestações de forças e energias primárias, até as fronteiras finais do absoluto. Em certas situações, esses super controles ultrapassam completamente até mesmo as primeiras manifestações da realidade cósmica. A união da trindade e da deidade Entre todas as combinações absolutas, a trindade do paraíso, a primeira combinação, é única porque é uma associação exclusiva das deidades pessoais. Deus age como Deus apenas em relação a Deus e aqueles que podem conhecer Deus, mas como deidade absoluta, só age através e na trindade do paraíso, e em relação ao universo todo. A deidade eterna é completamente unida, mas existem três pessoas perfeitamente separadas na deidade. A trindade do paraíso permite que todas as qualidades e poderes infinitos da primeira fonte e centro e seus iguais eternos sejam expressos ao mesmo tempo, assim como toda a unidade divina das ações no universo da deidade unida. A trindade é um grupo de pessoas infinitas funcionando de uma forma que não é pessoal, mas sem ir contra a personalidade. Um exemplo simples seria um pai, um filho e um neto formando uma empresa, que seria algo não pessoal, mas ainda assim seguiria as vontades pessoais deles. A trindade do paraíso é real. Ela é a união, na deidade, do pai, do filho e do espírito, e da mesma maneira, o pai, o filho ou o espírito, ou quaisquer dois deles podem agir em relação a essa mesma trindade do paraíso. Pai, filho e espírito podem trabalhar juntos de um modo que não é trinitário, mas não como três deidades. Como pessoas, eles podem colaborar conforme desejarem, mas então não estariam agindo como uma trindade. Lembrem-se sempre que o espírito infinito trabalha como um agente conjunto. O pai e o filho funcionam nele, através dele e como ele, mas seria inútil tentar entender o mistério da trindade. Três como um e em um, e um como dois e atuando por dois. A trindade está tão ligada aos assuntos do universo total que isso deve ser sempre considerado quando tentamos explicar qualquer evento do universo, sozinho ou nas relações de personalidade. A trindade funciona em todos os níveis do cosmo, e o homem mortal está limitado ao nível finito. Por isso o homem deve se contentar com o entendimento finito da trindade, como trindade. Enquanto mortais na carne, vocês devem ver a trindade de acordo com a sua própria compreensão e em harmonia com as reações da sua mente e alma. Vocês podem saber muito pouco sobre a totalidade da trindade, mas, à medida que vocês subirem em direção ao paraíso, vão se surpreender muitas vezes com as revelações e descobertas sobre a supremacia da trindade e sobre a sua importância, se não sobre a sua totalidade. As funções da trindade As deidades pessoais têm características, mas é difícil dizer que a trindade tem características também. É melhor pensar na trindade como tendo funções, como administrar a justiça, cuidar de tudo, agir de forma coordenada e controlar o universo. Essas funções são extremamente importantes, e dentro dos limites da deidade, são absolutas, no que se refere a todas as realidades vivas com valores de personalidade. As funções da trindade do paraíso não são só a soma dos presentes da divindade do pai, mas aquelas características especiais, que são únicas na existência pessoal do filho e do espírito. A união das três deidades do paraíso na trindade cria novos significados, valores, poderes e habilidades para revelar, agir e administrar o universo. As uniões vivas, as famílias humanas, os grupos sociais ou a trindade do paraíso não crescem apenas somando as partes. O potencial de um grupo é sempre muito maior que a simples soma das características dos indivíduos que o compõem. A trindade tem uma atitude única, enquanto trindade, para com todo o universo passado, presente e futuro. E as funções da trindade podem ser melhor entendidas por meio das atitudes da trindade para com o universo. Essas atitudes são ao mesmo tempo e podem ser muitas quando ligadas a qualquer situação ou evento específico. O maior limite que a trindade se coloca é a sua atitude para com o finito. A trindade não é uma pessoa, e o Ser Supremo não é apenas a trindade em forma de pessoa, mas o Ser Supremo é a maneira mais próxima de entender a trindade com personalidade pelas criaturas finitas. Por isso, a relação da trindade com o finito às vezes é chamada de trindade da supremacia. 2. A atitude para com o absonito, o Ser que não é criado, é derivado, que é único porque não tem início nem fim. A trindade do paraíso tem uma relação com níveis de existência que são mais que finitos, mas menos que absolutos. Essa relação às vezes é chamada de trindade da ultimidade. Nem o último, nem o Supremo representam totalmente a trindade do paraíso, mas, em certo sentido e para seus níveis específicos, cada um parece representar a trindade nas eras antes de terem personalidade e poder total. 3. A atitude absoluta. A trindade do paraíso tem relação com as existências absolutas e chega ao auge com a ação total da Deidade. A trindade infinita envolve todas as ações coordenadas das sete triunidades da primeira fonte centro, tanto as que são de Deus, quanto as que não são, e por isso, é muito difícil para as pessoas entenderem. Quando pensamos na trindade infinita, não devemos esquecer as sete triunidades. Assim, evitamos algumas dificuldades de compreensão e resolvemos alguns paradoxos parcialmente. Mesmo assim, eu não conheço palavras que me permitam explicar a mente humana limitada, toda a verdade e o significado eterno da trindade do paraíso, e como os três seres de perfeição infinita se relacionam entre si para sempre. Os Filhos Estacionários da Trindade Toda lei vem da primeira fonte centro, ele é a própria lei. Quem cuida da lei espiritual é a segunda fonte centro. Mostrar a lei, criar e explicar as regras divinas é trabalho da terceira fonte centro. Aplicar a lei e fazer justiça é trabalho da trindade do paraíso, feito por certos filhos da trindade. A justiça faz parte do poder da trindade do paraíso, mas a bondade, a misericórdia e a verdade são trabalhos das personalidades divinas que juntas formam a trindade. A justiça não é a atitude do pai, do filho ou do espírito, mas sim da trindade que é composta por essas personalidades de amor e misericórdia. Nenhuma das deidades do paraíso cuida sozinha da justiça. A justiça nunca é um trabalho individual, é sempre um trabalho conjunto. A prova, que é a base da justiça em harmonia com a misericórdia, é fornecida pelas personalidades da terceira fonte centro, que representam o pai e o filho em todos os reinos e para as mentes dos seres inteligentes de toda a criação. O julgamento, que é aplicar a justiça de acordo com as provas apresentadas pelas personalidades do espírito infinito, é feito pelos filhos estacionários da trindade, seres que têm a natureza combinada do pai, do filho e do espírito. Esse grupo de filhos da trindade inclui as seguintes personalidades. 1. Os segredos trinitarizados da supremacia. 2. Os eternos dos dias. 3. Os anciães dos dias. 4. Os perfeições dos dias. 5. Os recentes dos dias. 6. Os uniões dos dias. 7. Os fiéis dos dias. 8. Os perfeccionadores da sabedoria. 9. Os conselheiros divinos. 10. Os sensores universais. Nós somos filhos das três deidades do paraíso, funcionando como a trindade, pois eu pertenço a décima ordem desse grupo, a dos sensores universais. Essas ordens não representam a atitude da trindade no sentido universal. Elas representam a atitude coletiva da deidade apenas nos trabalhos de julgamento, da justiça. Elas foram criadas especificamente pela trindade para fazerem o trabalho que têm, e representam a trindade apenas nas funções para as quais foram feitas. Os anciães dos dias e seus colaboradores, que vêm da trindade, fazem o julgamento com justiça suprema nos sete superuniversos. No universo central, essas funções são apenas teóricas. Ali, a justiça é auto-evidente em perfeição, e a perfeição de Avona torna impossível qualquer desarmonia. A justiça é quando todo mundo pensa no que é certo. A misericórdia é quando alguém mostra bondade. A misericórdia é como se fosse amor. A precisão é seguir as regras corretamente. O julgamento divino é a alma da justiça, sempre se guiando pela justiça da trindade, sempre mostrando o amor divino de Deus. Quando entendemos bem, a justiça da trindade e o amor bondoso do Pai Universal são a mesma coisa. Mas o homem não entende completamente a justiça divina. Então, do ponto de vista do homem, na trindade, as personalidades do Pai, do Filho e do Espírito trabalham juntas para combinar o amor e as regras nos universos do tempo. A primeira, a segunda e a terceira pessoas da deidade são iguais, e elas são uma. O Senhor nosso Deus é um só Deus. Existe perfeição e união na trindade divina das deidades eternas. O Pai, o Filho e o Espírito são, realmente, um. Está escrito, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Do jeito que as coisas parecem para as pessoas, tanto a trindade do paraíso quanto o Ser Supremo parecem cuidar do todo, do planeta como um todo, do universo como um todo, do superuniverso como um todo, do grande universo como um todo. Essa atitude de totalidade existe porque a trindade é o todo da deidade, e por muitas outras razões. O Ser Supremo é algo diferente da trindade, e algo a menos, atuando nos universos finitos. Mas, dentro de certos limites e durante a era presente, de personalização incompleta do poder, essa deidade em evolução parece refletir a atitude da trindade da supremacia. O Pai, o Filho e o Espírito não atuam pessoalmente no Ser Supremo, mas, durante a era presente do universo, eles trabalham com ele, como trindade. Nós entendemos que eles têm uma relação parecida com o último, e nós muitas vezes pensamos sobre qual será a relação pessoal entre as deidades do paraíso e Deus, o Supremo, quando ele finalmente evoluir, mas realmente não sabemos. Não achamos que o supercontrole da supremacia seja totalmente previsível. Além disso, essa imprevisibilidade parece ser por causa de um desenvolvimento não terminado, sem dúvida um sinal do Supremo não estar completo e da resposta finita não estar completa à trindade do paraíso. A mente de uma pessoa pode pensar logo em muitas coisas, desastres naturais, acidentes graves, doenças dolorosas e problemas no mundo, e perguntar se essas coisas estão ligadas a ações desconhecidas do Ser Supremo. Sinceramente, não sabemos, não temos certeza, porém, observamos, que com o tempo, todas essas situações difíceis e um pouco misteriosas, sempre ajudam para o bem e o progresso dos universos. Pode ser que as situações da vida e os problemas inexplicáveis estejam todos juntos em um plano importante e valioso, por causa do trabalho do Supremo e do supercontrole da trindade. Como filhos de Deus, vocês podem perceber, em todos os atos de Deus, o Pai, a sua atitude pessoal de amor. Mas vocês nem sempre entenderão como. Entre os atos universais da trindade do paraíso, as coisas resultam no bem das pessoas nos mundos em evolução do espaço. Com o tempo eterno, os atos da trindade mostrarão ser importantes e cuidadosos para todos, mas nem sempre parecerão assim para as pessoas no tempo. A trindade além do finito Muitas verdades e fatos sobre a trindade do paraíso só podem ser entendidos, e mesmo assim só um pouco, reconhecendo que ela faz coisas que vão além do que é finito. Não é bom falar muito sobre as funções da trindade da ultimidade, mas podemos dizer que Deus, o último, é como a trindade é vista pelos transcendentores. Achamos que a união do universo mestre é o maior trabalho do último e que isso provavelmente mostra algumas, mas não todas, as partes do supercontrole do ser que não é criado, é derivado, que é único porque não tem início nem fim, da trindade do paraíso. O último é uma forma especial da trindade, em relação ao ser que não é criado, é derivado, que é único porque não tem início nem fim, do mesmo jeito que o Supremo mostra, em parte, a trindade em relação ao finito. O Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito são, de uma forma clara, as personalidades que formam a deidade total. A união deles, na trindade do paraíso, e a função total da trindade são como a função da deidade total. E essa deidade completada vai além tanto do finito quanto do ser que não é criado, é derivado, que é único porque não tem início nem fim. Mesmo que nenhuma pessoa das deidades do paraíso preencha, sozinha, todo o potencial da deidade, juntas as três conseguem. Três pessoas infinitas parecem ser o número mínimo de seres necessários para ativar o potencial pré-pessoal e existencial da deidade total, o absoluto da deidade. Conhecemos o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito como pessoas, mas eu não conheço o absoluto da deidade pessoalmente. Eu amo e adoro Deus, o Pai, mas respeito e honro o absoluto da deidade. Uma vez, estive em um universo onde um grupo de seres ensinava que os finalitores, no futuro, se tornariam filhos do absoluto da deidade. Mas eu não acredito nessa ideia sobre o futuro dos finalitores. O corpo de finalidade inclui, entre outros, aqueles humanos do tempo e do espaço que alcançaram a perfeição, fazendo a vontade de Deus. Como criaturas, e dentro de suas capacidades, eles conhecem a Deus de forma completa e verdadeira. Depois de encontrarem Deus como o Pai de todas as criaturas, esses finalitores devem, em algum momento, começar a busca pelo Pai Suprafinito. Mas essa busca envolve entender a natureza única do caráter e dos atributos últimos do Pai do Paraíso. A eternidade mostrará se isso é possível. Mas achamos, que mesmo que os finalitores entendam essa ultimidade da divindade, provavelmente eles não conseguirão alcançar os níveis mais altos da deidade absoluta. Pode ser possível que os finalitores entendam um pouco o absoluto da deidade, mas mesmo que consigam, ainda assim, na eternidade sem fim, o mistério do absoluto universal continuará intrigando, confundindo e desafiando os finalitores que estão crescendo. Pois percebemos que a complexidade das relações cósmicas do absoluto universal tende a aumentar conforme os universos materiais e sua administração espiritual continuam a crescer. Apenas a infinitude pode revelar o Pai Infinito. No princípio, uma luz trindade revelada Unidade e amor no paraíso tecida Autodistribuição O Pai Divino faz Em amor e poder Aos filhos ele traz Nas vozes das eras Uma história contada No livro de Urântia No livro de Urântia A verdade selada Atos da trindade Telo cosmos a vibrar No amor infinito A nos guiar A luz da trindade A luz da trindade Pelo cosmos a vibrar No amor infinito A nos guiar Na tela do universo Um pincel de paz Na justiça e misericórdia Sua bondade jaz Na supremacia Na supremacia A trindade se ancora No finito No abisonito A essência molda Além do conhecido A verdade assombra Na jornada eterna A alma se destobra Na dança Na dança divina A eternidade Tocar O livro de Urântia Nos ensinar Atos da trindade Atos da trindade Pelo cosmos a vibrar No amor infinito No amor infinito A nos guiar E na harmonia eterna O nosso coração repousa Nas melodias celestiais A paz A paz ressoa Atos da trindade Na alma ecoar Nos guiar Paraíso Nosso eterno lar A paz A paz É a a A paz A paz Legenda Adriana Zanotto